Quando a criança está irritada, zangada, triste, chorosa, a parte lógica nunca vai funcionar primeiro. O que vem primeiro, o que nós devemos tentar responder primeiro, é a parte direita do cérebro da criança, a necessidade dela, sobre o que ela está falando em relação aos sentimentos dela. E essa conexão emocional, que é chamada de entonação, que é a forma de como a gente tem um contato profundo com a outra pessoa, ou com a nossa criança, para que ela se sinta entendida. Quando nós pais fazermos isso com a criança, nós começamos a dar esse tom de união entre a gente e a criança. E esse método é chamado do método conectar e reconectar, porque primeiro você se conecta com a criança, você cria aquela ligação com a criança, para que a criança perceba que você está entendendo ela, que você enxerga ela, que você quer saber o que está acontecendo com ela, não perguntando, né, mas como foi citado no exemplo, né, conversando com ela, dando atenção para ela. E aí depois, você reconecta, aí que você vai trabalhar a parte racional da criança, conversando, dependendo aí da situação, que pode ser resolvida ali na hora, ou pode ser resolvida depois. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback, se inscreva também no meu canal, se você ainda não é inscrito, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio vídeo.